Boa tarde Mitrute, nós estamos aqui no NOC, o Núcleo de Operações com Cães da 5ª SDP e nós recebemos a visita aqui do delegado que hoje atua na coordenação da Polícia Civil do Paraná o doutor Riedi Braga Schwartz, que é o delegado adjunto, o delegado geral adjunto da Polícia Civil do Paraná e nós vamos tratar de dois assuntos pontuais, o primeiro aqui em âmbito local, doutor Riedi que é o trabalho que a gente está fazendo aqui na comunidade para mudar a parte administrativa da 5ª SDP para as antigas instalações do Fórum em Pato Branco Sim, com a separação da custódia dos presos da Polícia Civil para o DPI a gente procurou se afastar ainda mais geograficamente dessa situação de presos e conseguimos com várias parcerias do Estado e do Judiciário também esse prédio do antigo Fórum, que vai servir para colocar toda a Polícia Civil ali onde já está agora a delegacia da mulher, colocar toda a estrutura da Polícia Civil menos, é lógico, essa aqui dos cães e do DENARC e vai ser ótimo para nós, um prédio maior, com instalações melhores para os nossos policiais e para o público principalmente No caso da especializada da mulher também, com o ambiente mais, digamos assim, indicado, né doutor? Para o atendimento que deve ser pela própria natureza do trabalho com a mulher geralmente em situações de risco, de violação de direitos, aí mais reservado? Sim, bem mais reservado, bem mais amplo, uma instalação moderna com várias salas para atendimento psicológico e também atendimento a crianças que vai funcionar ali também, então é uma estrutura bem melhor para o atendimento da população e para o trabalho dos policiais também Falando em trabalho da Polícia Civil do Paraná, doutor, nós temos assim uma deficiência muito grande de recursos humanos, né? Hoje em torno de 5 mil profissionais, entre delegados, escrivães, agentes, investigadores, enfim Existe a possibilidade de um concurso público para breve no Paraná? Fizemos recentemente um para escrivães, né? E vão começar a escola superior de polícia já no comecinho do ano que vem e meados do ano que vem já estarão nas delegacias Isso vai dar um reforço importantíssimo para nós E está previsto já a criação digital para concursos de delegado e investigadores que vão reforçar também nossos quadros que hoje nós trabalhamos, todos sabem, um quadro bem enxuto, muito deficiente perto do que seria necessário Há muita saída, policiais se aposentando e não há essa reposição na mesma necessidade do trabalho que a gente sabe, a Polícia Civil trabalha nas investigações de crimes e o crime, né? Por conta do aumento da nossa população também sofre um crescimento natural Policiais se aposentam, policiais falecem, policiais passam em outros concursos e todo mês tem policiais saindo, né? e não entrando Isso vai dificultando ainda mais o nosso trabalho e essa questão é definitiva Muito bem, obrigado doutor pela visita a Pato Branco acompanhando o seminário internacional de utilização de cães em operações policiais e também tratando dessas questões administrativas que importam também aqui e interessam a comunidade local Obrigado! Música